São Paulo agora quer Montoro Franco Montoro, é Franco Montoro Que luta na defesa do trabalhador Franco Montoro, governador É hora de mudar E juntos vamos governar PMDB, PMDB, PMDB PMDB luta e briga por você Você sabe, é preciso mudar Eleja Franco Montoro e vamos governar juntos Tudo começou a mudar Com o PMDB começou a melhorar O povo agora tem mais valor Queremos festa pra governador É coerça, é povo, é PMDB A união que a gente sempre quis É coerça, é povo, é a força da gente Pro povo viver mais feliz No interior, emprego, industrialização A capital, segurança e humanização Com o campo vamos aumentar a produção Com o campo vamos aumentar a produção Com o coerça, governador É coerça, é povo, é PMDB A união que a gente sempre quis É coerça, é povo, é a força da gente Pro povo viver mais feliz Sou operário, empresário, eu sou labrador Na capital ou pelos campos do interior Sou retirante, imigrante, sou a multidão Eu sou São Paulo e pra São Paulo dei meu coração Eu sou colheita, sou fartura, para quem plantar Eu sou concreto, sou progresso, não posso parar Eu sou indústria, sou estrada, eu sou construção E cada obra tem um pouco do meu coração São Paulo é Paulo porque Paulo é trabalhador São Paulo é Paulo, é maluco e sim senhor São Paulo é Paulo porque Paulo é trabalhador São Paulo é Paulo, é maluco e sim senhor Sou essa força de noite, eu não canso não Essa nação, uma gigante com as minhas mãos Sou essa gente que trabalha e vive a mais de mil Eu sou São Paulo, coração desse Brasil São Paulo é Paulo porque Paulo é trabalhador São Paulo é Paulo, é maluco e sim senhor E na hora de voltar, sabe quem ficou E que a gente guarda dentro do nosso coração E que a gente sabe que é fácil medir Que tudo se pensa no nome de Deus E daí, honestidade Reunir de um homem que derrubou o corpo Reunir é mesmo que Deus está de bom Gente, verdade, é o problema do que se precisa por aqui E a gente sabe que é fácil medir E a gente sabe que é fácil medir E que a gente sabe que é fácil medir E quando se pensa no nome de Fluminense, caí no meu cidade, Reolir, seu nome de Deus no fogo, Reolir, é decisão de um novo, Gente de verdade, é um governador e se precisa, Ainda se caí no meu cidade, Reolir, seu nome de Deus no fogo, Reolir, seu nome de Deus no fogo, Reolir, seu nome de Deus no fogo, Gente de verdade, é um governador e se precisa, Ainda se caí no meu cidade, Reolir, seu nome de Deus no fogo, São Paulo é Copas, governador, São Paulo é mais São Paulo, capitão interior, São Paulo é Copas, governador, brasileiro de São Paulo, quer você governador, São Paulo é Copas, governador, São Paulo é mais São Paulo, capitão interior, São Paulo é Copas, governador, brasileiro de São Paulo, quer você governador, São Paulo é Copas, governador, São Paulo é mais São Paulo, capitão interior, São Paulo é Copas, governador, brasileiro de São Paulo, quer você governador, Chega de tristeza, quero alegria Quero um tempo novo, quero um novo dia Quero sua força de trabalhador São Paulo com Paulo é sempre vencedor Viva São Paulo mais forte Viva São Paulo feliz Viva São Paulo no ano 2000 São Paulo coração do Brasil São Paulo com Paulo é mais forte São Paulo com Paulo é feliz São Paulo com Paulo no ano 2000 Pra ser novamente o coração do Brasil Viva São Paulo Viva São Paulo coração do Brasil Viva São Paulo O caminho é longo e já andamos a metade Viva São Paulo Viva São Paulo São Paulo é o futuro de um povo feliz São Paulo, porque aqui se trabalha São Paulo, porque o tempo não para São Paulo é um exemplo pra todo o país Geraldo Geraldo Sempre esteve presente Geraldo Trabalhando com a gente Geraldo Nós podemos contar com você Geraldo Pelo bem de São Paulo Geraldo Do litoral Do litoral ao interior Da mantequeira até o pontal Lá de Marília até Ribeirão Do Moroeste até a capital Tá todo mundo querendo e já escolheu Geraldo Obrigado, São Paulo Eu disse Je, 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 je Geraldo Ele é São Paulo, grande é o nosso orgulho É tanta beleza, é quase um país Gente tão bonita de todos os campos De todas as raças pra ser mais feliz Tem a força do interior Tem a história, tem tradição Tem bandeira, tem respeito, tem riqueza Tem caminho, tem direção Serra, pra esse eu digo sim São Paulo vai melhor, vai bem se for assim Serra, pra esse eu digo sim São Paulo vai melhor, vai bem se for assim Serra, do meu prazer O trabalho é bom e vai seguindo Geraldo tá chegando, seja bem-vindo O trabalho é bom e vai seguindo Geraldo tá chegando, seja bem-vindo São Paulo quer firmeza, quer experiência Tão acostumado com trabalho e competência São Paulo tá unido com gente de valor Eu quero Geraldo, meu governador O trabalho é bom e vai seguindo Geraldo tá chegando, seja bem-vindo O trabalho é bom e vai seguindo É continuar assim, cantando geral Com geral do Alquimim Andou geral do campo ao litoral Andou geral interior à capital Andou geral, andou pra frente sim Andou geral com geral do Alquimim Andou geral do colégio ao hospital Andou geral do metrô ou social Andou geral, andou pra frente sim Andou geral com geral do Alquimim Andou geral do rural ou industrial Andou geral do comprego ao natural Andou geral e vai seguir assim Andou geral com geral do Alquimim Andou geral do Alquimim Andou geral do Alquimim E o João Governador Vamos trabalhar, vamos fazer Vamos inovar, vamos crescer Vamos vencer, vamos realizar Tá na hora Fazer São Paulo acelerar Com João Dória Vamos com a gente, vamos junto, vamos agora Vem com João Trabalhador, essa é a hora João Dória é compromisso para resolver Você já conhece nosso jeito de fazer Para São Paulo acelerar e dar a todo vapor Vamos que é Dória Vamos com João Governador Vamos trabalhar, vamos fazer Vamos inovar, vamos crescer Vamos vencer, vamos realizar Tá na hora Fazer São Paulo acelerar Com João Dória Vamos que agora é João Dória Vamos trabalhar, vamos fazer Vamos inovar, vamos crescer Vamos vencer, vamos realizar Tá na hora Fazer São Paulo acelerar Com João Dória Vamos! Tá na hora Mas É É É É É É É É Tchau.